Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo nosso site, TV Vianet, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Goleiro é diagnosticado com lesão muscular na coxa e não encara o Confiança no Barradão. O Vitória terá um desfalque importante para a partida contra o Confiança. Marcada para sexta-feira, às 19h15, de Brasília, no Barradão, pela 26ª rodada da Série B decisiva ao longo da segunda divisão, o goleiro Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e fica fora do próximo compromisso da equipe rubro-negra. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo GE. Ronaldo se machucou na goleada sobre o Paraná, na última terça-feira. O goleiro voltou de Curitiba com queixas de um desconforto muscular, e já não participou do treino realizado na manhã desta quinta, na Toca do Leão. Além dele, o Alassie também ficou fora da atividade, mas ainda não foi vetado. A tendência é que passe por testes antes do jogo desta sexta-feira. A ausência contra o Confiança será a primeira de Ronaldo na Série B. O goleiro marcou presença em todos os 25 jogos realizados pela equipe até aqui, e foi de grande importância para segurar resultados. Recentemente, ele ganhou um troféu por ter sido eleito o melhor da partida contra o Sampaio Correia. O bom momento de Ronaldo fez, inclusive, a diretoria do Vitória não se opor à saída de Martim Rodrigues antes do fim do contrato. O goleiro uruguaio tinha vínculo até o fim deste ano, e passou quase toda a temporada em recuperação de uma cirurgia no joelho. Em outubro, ele se despediu do rubro negro e acertou com o operário, que também disputa a Série B. Sem Ronaldo, Rodrigo Chagas deve escalar César como titular da meta rubro negra. O goleiro reserva atuou pouco na temporada. A última vez que entrou em campo foi em julho, contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. Portanto, ele completou, nesta quinta-feira, 130 dias sem jogar. Sem Ronaldo e também sem Guilherme Ren, suspenso pelo terceiro amarelo, o Vitória deve encarar o confiança com César, Van, Maurício Ramos, João Vitor, Wallace e Rafael Carioca, Lucas Cândido, Matheus Frizo, Fernando Neto e Tiago Lopes, Vico e Léo Ceará. Vem para o canal do Vitória no YouTube. Vem para o canal do Vitória no YouTube. Vem para o canal do Vitória no YouTube. Vem para o canal do Vitória no YouTube.